Livre Estão, Livre Estão Um programa especial Altas horas comemorando 23 anos Ô sol, vê se não esquece e me ilumina Uma bagunça boa Paiê, eu tô na Globo! Pra todas as idades Eu não existo longe de você A solidão é meu pior castigo Altas horas de fofura e diversão Super fantástico, humano mágico O mundo fica bem mais divertido Maravilhoso! Amanhã, depois de terra e paixão Altas horas, altas horas Sofim